No final de semana chuvoso, né, isso se deve a uma frente fria que está no litoral paulista, mantendo o tempo instável aqui em quase todo o estado de São Paulo e sobre a nossa região. E isso deve se manter até quinta-feira. A partir da manhã ela começa a se deslocar essa frente fria para o Rio de Janeiro, mas ainda ela deixa influenciada no tempo nosso aqui, Carla. Então a ideia é a chuva das 9 horas da noite de ontem até as 7 da manhã de hoje, que é de 87,1. Desculpa, Borigo, eu não consegui te ouvir. Qual a medição da chuva? Perdão, 87,1. Esse é um volume muito alto de chuva, né? Muito alto, nos primeiros 7 dias aqui de fevereiro, nós estamos com 145 milímetros acumulados, esperado para o mês é 217, então se continuar chovendo assim, nós vamos ter um bom volume de chuva nos meses de fevereiro, Carla. Com certeza, fechamos janeiro, né, com bom volume de chuvas também. Isso vai trazer um alívio, e por outro lado a gente sabe que tem os transtornos aí do excesso de chuva, aos moradores da zona rural, com dificuldades de acesso também, na zona urbana, alguns problemas sendo registrados. A gente deve ter, então, mais uma semana de tempo instável, até quinta-feira, pelo menos? Até quinta-feira, como ela começa a deslocar a frente de fria, mas ainda ela deixa influenciando o tempo, né, principalmente no período da tarde, hoje choveu bem de madrugada, né, mas hoje à tarde ainda há previsão de chuvas fortes. A máxima presença para hoje, para nós aqui, é de 29 graus, a mínima registrada hoje no Campo da Belo Horizonte foi de 20,4, Carla. Tá certo, então, Borigo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia, um bom trabalho. Para vocês também, bom dia, bom trabalho, boa semana a todos.